A questão do filho do menino é uma convença. Sabe por quê? Tem duas mulheres de fé? Duas mulheres aqui na frente. Tem mulher que vem se eu não tem? Eu quero a pergunta aqui. Duas mulheres de fé. Pode ser aqui, pode ser aqui que o coração está agrindo ainda. Então, supor que já tem a Viviane, já que é a irmã Maria de José, elas têm algo, mas não dá aquela cabeça de vocês. Fiquitistas, por favor. Cabe-se no meio. Elas têm algo, mas não sabe. Algo para você. Sabe o que é que ela tem mais nós? A palavra de Deus diz que diante de nós, Deus, temos a bênção e temos a malção. A bênção e a malção. Elas são um bom garçom, são as sofrentes. Deus, deixa a oportunidade, são as sofrentes. Mas quem tem que chegar na vontade de pegar? Eu. Eu tenho que fazer as coisas sérias. Você tem que fazer as coisas sérias. Tudo nasce comigo para você. É porque a gente não tem mais como está aqui na verdade. Você tem que fazer isso. que é a família até para todo mundo. Então, o próprio caminho é só se formar. E se inscrever, né? Quem se dá o primeiro passo para se inscrever, é vai. As oportunidades estão na sua frente. Tanto a bênção como a malção. E é você que escolhe. E você pode dar a contar mais porque Deus deixou a malção também comigo. Porque Deus não é um velhinho mandão. Como muitos hábitos. Não. Deus te deu a liberdade de ser. É você que escolhe. Mas é você que assume as consequências da sua vida. Então, escolha sempre. Quem quer ter um ano de 22. Quem quer esse ano de 22. Se eu te vai lá, eu vou dar a sua vida. Diga, amém. Amém. Então, escolha sempre. Faça a escolha certa nesse ano. Com certeza, você vai trabalhar com a sua vida. Não vou dizer que o diabo vai tentar atrapalhar. Ele vai. Eu não vou dizer que ele vai tentar atrapalhar cheio. Ele vai. Ele vai tentar. Mas é por isso que você está aqui. Por isso nós estamos a tentar nos fortalecer. Porque com Deus, com Deus, nossa vida, ninguém pode nos entregar. Amém. Obrigada por nós. Obrigada. Obrigada. Obrigada.